Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Luís Pedro Mota Soares, continuo a não entrar no registro da adjetivação, muito menos dos termos da adjetivação que o Sr. Deputado colocou. Mas quero, Sr. Deputado, também pedir-lhe o favor do Sr. Deputado poder consultar que em 2015 e 2016 há uma alteração na forma de contabilização da receita do ISP, que foi uma recomendação do Tribunal de Contas para que a contribuição de segurança rodoviária passasse também a ser contabilizada neste efeito. E era isto que lhe queria dizer com verdade, Sr. Deputado.